Arquitetos e engenheiros, venham se preparar para uma belíssima carreira aqui no meu canal. Venha ser perito judicial trabalhando para o poder judiciário sem precisar de concurso público. Venha fazer o curso totalmente online e totalmente gratuito aqui no meu canal. São 13 aulas de módulo jurídico e mais 5 do módulo tecnológico. Ao final, você terá direito a um certificado de conclusão. E para isso, só é preciso que vocês assistam as 18 videoaulas que estão aqui disponíveis totalmente gratuitas aqui no meu canal. A única coisa que precisa ser paga para ser adquirida é a apostila que custa somente 100 reais e pode ser parcelada em até 12 vezes no cartão. Arquitetos e engenheiros, venham fazer um curso onde vocês vão se preparar para uma carreira promissora para arquitetos e engenheiros. Nesse curso e nessa apostila eu passo meus 28 anos de experiência em canteiro de obras e mais 10 anos em experiência de perícia técnica sendo formada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Um curso totalmente embasado no Código de Processo Civil que vigora em todo o país. Portanto, você aí de qualquer estado, venha fazer o curso de perícia técnica judicial aqui no meu canal. Eu estou aguardando vocês. Até lá!